Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Guia de Eletrônicos. Meu nome é Paulo e eu sou seu guia. No vídeo de hoje vocês vão estar aprendendo sobre as câmeras Wi-Fi Intelbras. Vamos lá? E lembre-se, se você gostar desse vídeo já deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos e familiares. Bom pessoal, antes de eu explicar sobre cada uma delas, é muito importante considerar algumas coisas em comum entre elas. A primeira coisa é que todas elas são de altíssima definição, elas têm a qualidade de imagem Full HD. Full HD é que você tem uma qualidade de imagem melhor comparado aos modelos anteriores. Todas também são compatíveis com Alexa e com Ok Google. Então se você tem uma Alexa com tela, por exemplo, pelo comando de voz você pode acionar a câmera para estar vendo a sua tela. E também com relação a gravação, todas elas podem armazenar em cartão de memória que fica nela mesmo. Pode também gravar em nuvem ou mesmo se você tiver um sistema de câmeras, um DVR, pode gravar no DVR também. Começando então com a câmera Wi-Fi MIBO e MXC da Intelbras, que é uma câmera Wi-Fi de uso interno, de melhor custo-benefício até então. É uma câmera que ela tem um campo de visão bem amplo, de 131 graus, que se você colocar no canto do ambiente você elimina qualquer ponto cego. No escuro ela tem infravermelho e alcança até 10 metros, então pode estar breu que até 10 metros ela vai pegar perfeitamente. Ela também conta com uma função babá eletrônica, que é um serviço pago que você assina direto no aplicativo, que serve para quando você estiver com o seu celular desligado, com a tela desligada, você pode estar ouvindo o que acontece no ambiente, como também se você estiver navegando em outros aplicativos, você pode deixar a imagem da câmera rolando ali para você estar acompanhando a sua criança, o pet ou alguma coisa que você está monitorando. Outra câmera Wi-Fi interna que a Intelbras tem é o modelo IM4C, que está aparecendo aí na tela. É uma câmera que ela tem o diferencial dela, o giro, e pelo celular, enquanto você está monitorando, você pode estar girando ela tanto na horizontal quanto na vertical. Além disso, ela tem a função de auto-tracking, que você pode habilitar no aplicativo, para que quando tiver algum movimento, ela faça o acompanhamento daquele movimento. Assim como a IMX, a IM4 também tem infravermelho com alcance até 10 metros no escuro, e também tem interação por voz, ou seja, você pode estar ouvindo o que acontece no ambiente e falando também com a pessoa que está lá. Essa aqui é uma câmera que eu recomendo se você vai deixar apontada para uma direção, porque aí como ela tem um ângulo de visão um pouco menor, você consegue ter uma qualidade de imagem melhor à distância, e porventura você pode estar movimentando a câmera também, se você quer estar reparando em algum ângulo, em algum ponto mais específico. Está gostando do vídeo, pessoal? Deixa aquele like e se inscreva no canal. Falando agora das linhas externas, Wi-Fi da Intelbras, temos aqui a IM5SC, a câmera Wi-Fi de melhor custo-benefício para o ambiente externo. Pode ficar no sol, na chuva, sem problema nenhum. É uma câmera muito boa, com campo de visão bem amplo. É legal que você tem o áudio também, além de você estar vendo a imagem, você pode estar ouvindo o que acontece ali na área externa. No escuro, ela pega até 30 metros, 30 metros preto e branco, tá? Então, o ambiente pode estar abril, até 30 metros ela vai pegar perfeitamente. E se tiver iluminação no ambiente, dependendo lá da iluminação, pode até ficar colorida, vai depender muito da iluminação do local. Como evolução da câmera passada, a gente tem aqui a IM5 Plus Full Color, que o diferencial dela é que no escuro ela também tem a função de ver a imagem colorida à noite, ativando os LEDs lá no aplicativo, ou também quando tiver um movimento, esse LED seja acionado. E também o legal é que você pode também estar falando no celular e o som está saindo nela, na câmera, coisa que não acontecia na passada. Ou seja, você pode estar vendo o que acontece ali no ambiente externo, e você pode também estar falando, seja para tirar a pessoa que está incomodando lá na frente, para estar conversando com alguma pessoa que você está vendo ali na hora. E também ela tem um sistema de sirene interna, que quando você estiver vendo a imagem, você pode estar acionando essa sirene, para de repente tiver alguém incomodando lá, você acionar a sirene e espantar a pessoa. E então, depois de muito tempo, a Intelbras lançou o modelo IM7, que está aparecendo aí na tela. O diferencial dela é que você pode estar girando no celular, seja na horizontal ou na vertical. Ela pode ser instalada tanto na parede quanto no teto, o suporte dela é adaptável. E o legal dela é que ela também te dá a imagem colorida no escuro. E a visão nocturna dela pode ser colorida se você habilitar lá no aplicativo, e alcança até 20 metros. Uma câmera excelente também para você estar colocando aí, monitorando toda a parte externa. Lembrando, galera, todas essas câmeras são extremamente fáceis de serem instaladas. Você precisa apenas de um ponto de tomada, onde vai ficar cada câmera, e ter o sinal do Wi-Fi chegando até elas. O resto é muito simples. Basta baixar o aplicativo na loja do celular, seja no Play Store ou no App Store, você vai fazer uma conta no aplicativo, todas as câmeras têm um QR Code. Você vai fazer essa leitura, colocar a senha do Wi-Fi, e pronto, já está instalado, já está configurado. É bem simples mesmo. Você economiza muito dinheiro com mão de obra, sem precisar contratar alguém para instalar, e vai economizar muito com equipamento, porque essas câmeras você não precisa de gravador nem nada. Você colocou a câmera lá, já está monitorando no seu celular. E por falar no aplicativo, no aplicativo você pode colocar até 32 câmeras, independente dos modelos, vai ficar tudo no mesmo aplicativo. Ainda que esteja em internet diferente, você pode estar colocando uma câmera aqui na sua cidade, e outra câmera em outro local. Mesmo que esteja em Wi-Fi diferente, o aplicativo pode reconhecê-las até 32 câmeras. E você também pode compartilhar as câmeras até 6 contas. Todo mundo que você vai compartilhar precisa fazer uma conta no aplicativo, e você colocar o e-mail. E sob a gravação, as câmeras aceitam cartões de memória até 256 GB. A gravação na câmera, se a câmera estiver desligada ou for furtada, você perde a gravação se estiver só no cartão. Por isso que a Intelbras tem um serviço de nuvem, que você contrata isso por câmera. Então se você tiver 10 câmeras conectadas lá no aplicativo, e você vai assinar nuvem, você tem que assinar uma nuvem para cada câmera, tá bom? E agora que você sabe um pouco mais desses produtos, vai lá nos comentários e fala para mim qual foi a câmera que você escolheu. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários também para que eu possa estar respondendo. Bom pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado se você chegou até aqui. Lembrando, eu deixei o link de todas as câmeras lá na descrição, então acesse lá e aproveite as câmeras na promoção. Muito obrigado e espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!